Boa noite. Gostaria de colocar a apresentação para mim, por favor? Eu gostaria de uma pequena introdução, talvez não foi mencionado com devido crédito, mas eu gostaria, eu sou muito fã da Petrobras e do SEMPS, e do modelo que eles têm de inovação aberta. E eu gostaria de fazer, tipo, um desafio para os acadêmicos, para estudar mais o caso do SEMPS e da Petrobras. Até onde eu tenho cutucado as pessoas especialistas, eu acredito que o caso do SEMPS no Brasil, com os projetos com as universidades, talvez seja a empresa que tenha mais interação universidade e empresa, e acredito que seja um caso de grande sucesso, de inovação aberta. E eu vejo pouco pesquisadores na área de inovação tratando esse assunto. E eu gostaria de deixar aí essa sugestão, essa provocação para a comunidade, para que olhasse melhor o caso SEMPS e Petrobras, que é um caso de tremendo sucesso para o Brasil, de águas profundas, e que eles têm uma carteira de projetos com as universidades, que isso é muito significativo. Eu vou, na minha apresentação, vou mencionar aí um pouco as oportunidades de empreendedorismo que nós estamos desenvolvendo na Unicamp como um exemplo para suscitar o debate. Próximo, por favor. Então, eu vou falar um pouquinho da incorporação do empreendedorismo e inovação na missão da universidade. Essa é uma questão bastante conceitual. É um debate que nós estamos desenvolvendo na Unicamp. E, em seguida, vou falar um pouco das iniciativas que a agência de inovação tem desenvolvido nessa área de empreendedorismo. É interessante o caso do MIT, nos Estados Unidos, que eles têm ali uma taxa de crescimento ou de criação de empresas nascentes muito grande. E é a universidade como um todo que é uma incubadora. Então, está no sangue, está na criação do MIT ter essa essência do empreendedorismo em todos os alunos que entram. Então, não é um departamento de empreendedorismo, ou não é um órgão, uma agência de inovação que tem que fazer essa mudança. É todo um conceito na universidade. Próximo. Lembrando um pouco da missão da universidade, a gente tem, inclusive, muito a ver com o Open Innovation, a disseminação aberta e livre. A grande contribuição que a universidade traz é na formação dos recursos humanos. E é interessante que, na formação, foi agregado a questão da pesquisa. Então, as várias universidades de pesquisa que existem no mundo, o tema pesquisa é usado como uma melhor forma, inclusive, de você formar o seu profissional. Deixando ele na cristo da inovação, do avanço do conhecimento. Dessa forma, você é capaz de formar um profissional muito mais qualificado. Então, um desafio moderno que está sendo colocado a muitas universidades, é como você incorporar, além do ensino, da pesquisa e da extensão, você incorporar a questão da inovação e o empreendedorismo, dentro da missão educacional da universidade. Se a gente conseguir vencer esse desafio, acho que a contribuição pode ser muito grande. A ideia é que a gente não apenas forme empregados, futuros empregados, mas futuros geradores de emprego. E também com essa linha de você ter spin-offs tecnológicos. Uma questão é quem financia o empreendedorismo e a inovação. É interessante que o financiamento da pesquisa, ela é feita na universidade, e uma das primeiras motivações é para você dar uma melhor formação. Você está formando os profissionais com métodos científicos no limiar do conhecimento. Se a gente incorpora a inovação e o empreendedorismo também na missão da universidade, é possível você usar o dinheiro, assim como há um dinheiro para a pesquisa, você pode usar também o dinheiro para ir para a inovação. E você não vai apenas formar os bons profissionais, mas vai formar também bons empreendedores. E a ideia é você ter um laboratório de empreendedorismo. E eu vejo uma oportunidade que hoje nós temos com a criação dos NITs, que a lei de inovação coloca, a agência de inovação, que ela tem um bom entendimento da sociedade e da interação universidade-empresa, é ali ser colocado esse laboratório de inovação. Então eu vejo essa integração entre os NITs, que foram criados pela lei de inovação, que é para gerir a política de inovação da universidade, incubadoras, que surgiram aí na época de 2000, mais ou menos, e o movimento júnior, das empresas juniores, que é um movimento aí muito forte, e é um grande vetor de empreendedorismo nas universidades. E juntando com o NIT, com a lei de inovação e o seu decreto de 2005, essas três entidades, elas precisam cada vez mais ser integradas. Gostaria de recordar aqui algumas ações na Unicamp. Em 2000 tivemos um bom programa do soft tech de empreendedorismo, e muitas das empresas da região que, na área de tecnologia e da informação, foram resultados desse programa soft techs. E em 2001 foi criada a incubadora da Unicamp, que é a Unicamp, e em 2003 nasceu a agência de inovação da Unicamp. Nós temos desenvolvido cursos de propriedade intelectual, de comercialização e tecnologia, e também cursos de empreendedorismo. Temos agora, foi uma primeira turma com mais de 100 alunos, com praticamente todos os cursos da universidade, mostrando a demanda que isso existe. Temos um projeto de programa de investigação tecnológica, gostaria inclusive de convidá-los para um evento da semana que vem, conecta no dia 25, então eu tenho o último slide fazendo esse convite. Temos um programa de pré-incubação junto com as empresas juniores, onde a gente, reconhecendo que ali é um local de empreendedorismo, e é interessante notar, quer dizer, muitos dos presidentes das empresas juniores são futuros empresários bem-sucedidos. O Bruno Rondani, aqui da Allage, ele é um ex-presidente de empresas juniores, passou pela incubadora, e hoje vocês percebem aí o sucesso empresarial que ele persegue. Temos uma rede dos ex-alunos empresários da Unicamp, que a gente denomina Unicamp Ventures, que a gente carinhosamente chama de empresas filhas da Unicamp, que também é um patrimônio da universidade. Temos uma iniciativa recente de laboratório de inovação, e temos um grupo de empreendedorismo da Unicamp para pensar esses assuntos. Aqui é uma amostra, nós fizemos esse cadastro dessas empresas filhas da Unicamp, da Unicamp Ventures, temos hoje 150 em duas empresas, estamos coletando, talvez alguém que está na plateia, que seja também nesse hall, que não se encontre aí, por favor, me avise. Gostaria de terminar, dizendo aí dois casos de sucesso de spin-off, um do tipo corporativo e um do tipo acadêmico. O do tipo corporativo é chamado Digital Assets, que ela saiu da empresa C&T, que é uma das empresas também muito bem sucedidas, foi colocada número um, a única empresa brasileira de outsourcing na lista da Fortune. E dentro da empresa surgiu essa possibilidade de uma nova ideia, um novo tipo de comercialização de componentes de software. E o processo, ele desagou na criação da Digital Assets, que passou por todo o processo dos instrumentos de inovação que o país tem. Então, ela se desenvolveu dentro da empresa, daí ela saiu para uma incubadora, incubadora do Softex, foi investida de capital semente, tem um projeto da FAPESP, então, foi recentemente, aquele grupo do MIT, do Global Lab, veio fazer uma análise, em janeiro, passaram três semanas, e tem todo o perfil do sucesso que foi mencionado aqui pelo Henry Shebrook, na sua palestra, das vantagens de uma empresa, no caso, é uma empresa média, C&T, para você fazer um novo negócio, aproveitando todas as potencialidades de uma pequena empresa, inclusive muito ligada com o ambiente universitário. E o segundo caso, é um spin-off acadêmico, e aqui é pela Vocalize, é uma empresa que nasceu da ideia de alunos de doutorado, da Unicamp, tanto ligado na engenharia de computação, como ligado nos institutos de linguagem, e é um projeto que tem orientadores dos dois lados, essa empresa, ela passou por um processo de pré-incubação, que é aquele...